E vamos receber Jesus sacramentado, toca os caminhões sacristão para nosso Senhor Jesus Cristo. Gratidão gente, gratidão. Você sabe, canta junto essa música de louvor. Por nós fez maravilhas, louvemos ao Senhor. Por nós fez maravilhas, louvemos ao Senhor. Fez águas, nuvens, chuvas. Eterno é seu amor. Vai cantando comigo. Estenda tua mão, você que está em casa. Você sabe, no tempo da tua primeira comunhão. Por nós fez maravilhas, louvemos ao Senhor. Por nós fez maravilhas, louvemos ao Senhor. Pela nossa Eucaristia. Eterno é seu amor. Pela presença do Senhor. Eterno é seu amor. Vai agradecendo. Eterno é seu amor. Por nós fez maravilhas, louvemos ao Senhor. Por nós fez maravilhas, louvemos ao Senhor. Pela vida que nós temos. Eterno é seu amor. A saúde que Deus dá O que você quer louvar? O alimento que já temos Eu quero que você que está em casa vai dizendo o que você quer dizer a Deus Obrigado Senhor pelo trabalho que eu tenho Pela caridade que Deus coloca em meu coração Deus eterno é seu amor por toda a humanidade E para terminar Obrigado Senhor Por nós fez maravilhas E vamos juntos Colocar no coração de Jesus sacramentado As nossas intenções Essa oração onde nós pedimos Senhor Seja o nosso refúgio Seja o nosso escudo Repita comigo Jesus Jesus Seja o nosso refúgio Seja o nosso refúgio Seja o nosso escudo Seja o nosso escudo Mais uma vez Mais uma vez Juntos Jesus Jesus Seja o nosso refúgio Seja o nosso escudo Rezemos Você está vendo a oração Senhor Jesus das Santas Chagas Nós te agradecemos Pelo teu coração Pelo teu coração Que tanto nos ama Acolhemos o teu convite Vinde a mim Todos vós que estão cansados E eu lhes darei descanso Aqui estamos Senhor Machucados E inseguros Para no teu sagrado coração Colocarmos nossos pedidos Preocupações Sofrimentos E esperanças Senhor Que quiseste Que o teu sagrado coração Fosse para nós Um escudo protetor E é nele Que agora nos refugiamos E pedimos Que nos livre do mal E de todos os perigos Cede para nós Um abrigo seguro Que salva E nos consola Nas aflições Nós cremos E esperamos Firmemente Nas promessas Do teu sagrado coração Senhor Sabemos Que o teu sagrado coração Sangra Com o sofrimento De toda a humanidade Tente piedade Tente piedade E faça uma aspersão Com teu preciosíssimo sangue Sobre o mundo inteiro Nos dando a cura E a graça De um novo recomeço Senhor Purifica nosso interior E coloque em nosso coração Os teus próprios sentimentos Jesus Manso e humilde de coração Faz o nosso coração Semelhante E ao teu Graças e louvores Se dêem a todo momento Ao Santíssimo E Diviníssimo Sacramento Graças e louvores Se dêem a todo momento Ao Santíssimo E Diviníssimo Graças e louvores Se dêem a todo momento Ao Santíssimo E Diviníssimo Sacramento vamos juntos o que você quer entregar ao Senhor? quais são as intenções? quais são os teus pedidos? você pode tocar Senhor Jesus, nós te pedimos Jesus sacramentado nesta hoste por toda a nação nós te pedimos Senhor no dia de amanhã que o seu sacramento seja glorificado exaltado Senhor Jesus, no teu sagrado coração, nessa tua presença eucarística nós queremos colocar todas as cidades onde não poderá acontecer a procissão com tantas pessoas mas queremos entregar e eu quero, diga o nome da sua cidade agora diga o nome do seu estado coloque no coração nesse sagrado coração nesse coração eucarístico de Jesus o nome o padre da sua paróquia reze reze nós queremos colocar todos os que estão nas ruas todos os que estão tendo que morar nas ruas queremos pedir por aqueles que não tem o que comer aqueles que não tem o que vestir aqueles que estão morando não tem teto nós te pedimos Senhor Jesus tem de misericórdia do teu povo que sofre tem a compaixão daqueles que estão passando por necessidades tem a misericórdia Senhor no teu coração eucarístico nós colocamos Senhor as cidades mais longínquas lugares que são esquecidos Senhor onde a saúde pública não chega Senhor nós te pedimos e clamamos por todos os que estão passando privações nós te pedimos Senhor Jesus por aqueles que estão nas UTIs nos respiradores tem a misericórdia de nós Senhor tem a compaixão do teu povo por aqueles que estão desempregados não tem como pagar as suas contas Senhor nós te pedimos pela violência que ainda persiste em muitos lares nós te pedimos Senhor pela onda de violência que está acontecendo em todo o país e aqui Senhor nós te pedimos cesse a violência verbal cesse a violência física cesse em qualquer manifestação a violência Senhor que sejamos da paz construtores da paz não permita Senhor que se levante irmão contra irmão Senhor não permita que na família haja discorte desavença brigas nós te pedimos Senhor que reine a paz no teu coração eucarístico nós colocamos as pessoas que estão agora com dor estão machucadas estão sofrendo estão angustiadas estão deprimidas no teu coração eucarístico o Senhor cura liberta salva Jesus cura liberta salva Jesus glória ao Pai glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo mas continue por favor vai colocando na presença do Senhor não termina filho coloca na presença do Senhor Ele pode Ele faz essa libertação hoje na tua vida acredite Ele é a nossa segurança Ele é a nossa força que nos ajuda a lutar mesmo nas quedas nas dificuldades é o Senhor que me acolhe é o Senhor está aqui é o Senhor que tão perto eu posso tocar é o Senhor que agindo em mim está bem forte é o Senhor que agindo em mim está tu suple sacramento adoremos neste altar pois o antigo testamento deu ao novo seu lugar venha a fé o suplemento os sentidos completar ao eterno Pai cante e a Jesus o salvador e a Jesus o salvador ao Espírito exaltemos ao Espírito exaltemos a trindade a trindade a trindade é o amor ao Deus o suplemento e a trindade o devos aleviado o novo amém 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 do céu nos destes o pão que contém todo o sabor oremos ó Deus que nesse admirável sacramento nos deixastes o memorial de vossa paixão ajudados que por tal veneração pelos sagrados mistérios do vosso corpo e do vosso sangue experimentemos sempre em nós sua eficácia redentora vós que sois Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo amém abençoai Senhor santificai Senhor viva Cristo na hóstia sagrada viva Jesus sacramentado não deixe de participar na sua comunidade se tiver amanhã alguma ação eucarística viva Jesus sacramentado viva a hóstia sagrada nosso Deus nosso pão nossa lei entre nós no Brasil pátria amada viva Cristo Jesus nosso rei viva Cristo na hóstia sagrada nosso Deus nosso pão nossa lei em amém